Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o que vocês vão ver esse vídeo, mas eu estou aqui mais uma vez para usar minhas redes sociais para fazer uma denúncia muito gravíssima, aliás não é denúncia não, é alertar a população e alertar o poder público também. Aqui no bairro Campo Limpo está havendo muitos assaltos aqui, principalmente nessa rua aqui ó, esta rua aqui está sendo palco de vazio de assalto por um cidadão de moto, certo? A polícia não aparece, só aparece quando é para fazer brites ou quando tem assalto em banco ou em casa lotérica, aí aparece mesmo de polícia, até o delegado sai do seu gabinete para ir atrás dos ladrões. Infelizmente quando é o cidadão não aparece, na passarela da Conceição Lobo está acontecendo a mesma coisa e isso é rotineiro, rotineiro. Vamos mostrar um pouquinho lá, vamos comentar a situação lá. Aqui se passa viatura todos os dias, agora no horário da bandidagem não passa, mas se tiver um assalto na casa lotérica tiver um assalto no banco ou em uma loja de grande nome, rapidinho a polícia baixa lá. Mas aqui quando é assaltado a polícia não acha não, entendeu? Não vem de jeito nenhum, a polícia não aparece aqui não, eu não sei qual o caso. Agora para brites tem, temos polícia para brites, tem polícia para pegar o moto do cidadão, honesto, direito, trabalhador, tem sim. Aí é na hora, no instante, faz abrir isso aqui ó, para abrir isso aqui, faz brites ali, verra a moto do cidadão. Você que é cidadão, que é pai de família sabe o que eu estou falando. Não estou falando nenhuma mentira aqui não, não estou aqui defendendo ninguém aqui. A verdade tem que ser dita, também, certo? Temos diversos assaltos nessa região aqui. Aqui os transeúdes não têm tranquilidade, não ficam tranquilos. Por quê? Os assaltos são constantes aqui também. Tanto faz o lado de lá como esse lado aqui. Os dois pontos cruciais da passarela Conceição Lobo em Feira de Santana. Assalto aqui é constante, meu amigo. É muito constante. Aqui ninguém fica sossegado não. Aqui é sentido ó, Riachão de Jacuípe. Aqui vai para a universidade. O outro lado vai para o centro da cidade. E os caras estão dominando aqui a região. Os ladrões, os ladrões de celulares estão dominando a área aqui. Infelizmente, a polícia passa aqui, porque o batalhão está lá embaixo. Passa todo dia a polícia aqui, mas não para para fazer com a brites aqui, para revistar os merilhantes. Não para. Se manda, infelizmente é assim. Então, espero que chegue no comando aí. O comando tome uma providência e mande o policiamento passar aqui. Manda a paisana mesmo que pegue esses caras, rapaz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho